Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, pra quem ainda não conhece o meu canal, sejam bem-vindos! Gente, no vídeo de hoje, não repara o cabelo da Cat, porque a gente vai fazer um spa day, mamãe e filha, né? Sim. E então ela já tá preparando aqui a hidratação que ela vai fazer no cabelo dela, que eu coloquei, gente, esse creme aqui de hidratação, tá? E de pentear também da Scala, tá? E coloquei, gente, uma colherzinha de óleo de coco na hidratação dela e ela tá aqui mexendo. Então, gente, eu vou começar primeiro lá, dando o banho dela lá, vou lavar o cabelo dela com shampoo e vou passar a hidratação, tá bom? Acompanha aí comigo. Acompanha aí comigo. Gente, ela já ficou 10 minutos com a hidratação no cabelo, ó. Enquanto isso, gente, eu fui dando um banho nela, tá? Agora eu vou enxaguar e passar o condicionador também na mesma linha, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Gente, ela já tomou banho, já troquei ela. Agora eu tô, vou aqui arrumar o cabelo dela. E aí Eu também Vou passar aqui um pouco do creme, tá? Ele também é de pentear. Ela já tá pronta aqui. Já arrumou todo o cabelinho, né? A roupinha E volta pro sapatinho. Acabei de passar esse perfuminho nela aqui. Agora a gente vai cortar as unhas Que tá grande Que tá grande Pronto, gente. Pronto, gente. Unhas cortadas. Cadê a outra? Dá a outra aí. Unhas feitas do pé também. Cortei todas. Aqui ela tá com o machucadinho, que ela machucou esses dias. Mas tá tudo cortadinhas. E agora só falta limpar o ouvido, né? A gente muda aqui o joelho do joelho. Ah, o machucado do joelho, gente. Ela raspou aqui. Ela caiu, raspou bem pouquinho aqui. A outra. A outra não tem. A outra tem sim. Tem não. Ai, eu saio. Pronto, gente. Que a gente já está pronta. Daqui já tomando um danoninho. Insistindo aqui. E agora, né, gente. Que já arrumei ela. Agora vamos para mim, né? Porque nós duas juntas não dá para arrumar as duas uma vez, né? Então agora, gente, eu vou tomar um banho. Eu vou lavar meu cabelo com o Yamasterol, tá? E vou passar uma hidrataçãozinha aqui, a máscara, com um pouquinho de óleo de coco também, tá bom? Eu vou usar... Deixa eu pegar aqui para vocês. É a mesma que eu mostrei para vocês. É a mesma que eu mostrei para vocês lá que eu estava fazendo a recuperação do cabelo, tá? Essa daqui de maionese, tá bom? E vou misturar um pouquinho de óleo de coco. E vou ficar uns dez minutinhos só lá no banho, né? Porque eu não vou poder demorar. E depois eu vou enxaguar só e passar o Yamasterol novamente, tá bom? Aí eu mostro para vocês. Terminei aqui também para eu lavar meu cabelo, né? Eu lavar meu cabelo com a Yamasterol que eu falei para vocês. Passei aquela máscara. Deixei dez minutos no banho mesmo. Já enxaguei e passei o Yamasterol novamente, tá? Agora eu vou finalizar. Com o Yamasterol de árvore, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu tenho que finalizar meu cabelo, né? Aí agora eu vou passar essa máscara aqui de fino no rosto, enquanto eu faço minhas unhas, tá bom? Gente, o meu rosto vive com espinha. Mesmo cuidando dele, não tem como não sair espinha, porque é só eu comer chocolate e já estoura um monte. E quem disse que eu fico sem chocolate? Gente, minha unha tá assim, ó, já tá precisando fazer. Minha unha da mão também, já peguei as coisas aqui, agora eu vou fazer, tá bom? Minha unha da mão também, já peguei as coisas aqui. Minha unha da mão também, já peguei as coisas aqui. Minha unha da mão também, já peguei as coisas aqui. Minha unha da mão também, já peguei as coisas aqui. Minha unha da mão também, já peguei as coisas aqui. Minha unha da mão também, já peguei as coisas aqui. Minha unha da mão também, já peguei as coisas aqui. Minha unha da mão também, já peguei as coisas aqui. Minha unha da mão também, já peguei as coisas aqui. Minha unha da mão também, já peguei as coisas aqui. Minha unha da mão também, já peguei as coisas aqui. Se inscreva no canal Gente, já terminei aqui minha linha do pé, né? Como vocês viram Da minha mão também Agora eu vou tirar a máscara do rosto Gente, tá bem sequinho, ó Tá bem sequinho, não consigo nem falar direito Agora eu vou retirar O que a Cat vai tirar, gente? Porque ela gosta Agora eu vou tirar um pouquinho da minha sobrancelha rapidinho Só na navalha aqui, tá? Só os que cresceu aqui em cima Eu vou passar um hidratante aqui no meu rosto E vou fazer uma make bem rapidinho, tá bom? Eu já vou mostrar pra vocês E aí, gente? O que vocês achou? Nossa, espadrinha já terminei Já meio que bem vaziquinha, tá? Meu cabelo, eu dei uma secada no difusor Ainda tá um pouco úmido Mas já tá quase seco, tá? Tá assim, tá bem brilhoso Bem macio Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom? Se gostou, já deixa o seu like aí Se inscreve se ainda não for inscrito E não esquece de ativar o sininho de notificações, tá bom? Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau